Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain, que nesta semana mostra que a saúde da rede está fraca pessoal, está abalada durante este bear marketing e nós então observamos um silêncio na rede acontecendo que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. É o que está aparecendo pessoal, quando eu observo os dados da rede aqui, fazendo a análise on-chain, eu estou observando que me parece que nós vamos em direção da busca do suporte em 26 mil dólares para depois ele poder retomar o seu crescimento. E por que eu estou dizendo isso? Porque veja só, quando eu observo aqui o número de transações, ele vem desabando nestas duas últimas semanas, achei que fosse recuperar um pouco depois daquela grande queda que a gente viu a semana passada, mas não, ele partiu aí de 327 mil transações diárias para agora, 283 mil, uma queda de 14%. Uma coisa que a gente observa também quando nós olhamos os endereços ativos. Então os endereços ativos também estão passando por uma queda grande, eles saíram de 1 milhão e 23 mil endereços ativos para 919 mil endereços, uma queda de 10%. Então veja que toda a rede está ganhando um silêncio grande. Quem ainda se manteve um pouco estável foram os novos endereços, ainda que nós observamos uma pequena queda de 1,5% nas carteiras sendo abertas. Atualmente nós estamos abrindo em média 403 mil carteiras novas diariamente na rede Bitcoin. O único que está suportando, como a gente viu a semana passada igualmente também, é o hash rate que mede aí a velocidade da rede, a luta dos mineradores por seus bitcoins. E nós observamos aqui que nós estamos com 435 hexahashes. Então nós tivemos um aumento de 5% na potência da rede, na velocidade da rede. Então percebam que nós temos aí mais ou menos um 3 a 1. Três indicadores da saúde da rede caindo e só os mineradores que estão na direção contrária. Quando a gente observa aqui então a força compradora e a força vendedora, nós vemos uma leve pressão bem pequena começando na força vendedora. Quando eu observo aqui que no dia 2 de outubro, as moedas inativas para mais de um ano, elas estavam em 68,6% e agora elas caíram um pouco, estão em 68,5%. Então 0,1% dessas moedas com mais de um ano foram postas. A venda nessa semana pode ser uma tendência aí para a gente observar o que vai acontecer nos próximos dias no mercado. Sobre os indicadores, o que a gente pode ver aí? Para acompanhar aqui o Open Interest, por exemplo, nessa última semana ele caiu. Quando a gente observa lá no dia 2 de outubro, nós estávamos mais ou menos com uns 9 bilhões aí, está vendo? 9 bilhões de dólares de Open Interest e agora nesse exato momento nós estamos com 8,4 bilhões. Então nós temos uma queda aí também de 5,5%. Então veja que o pessoal não está muito interessado, ainda que nós observamos um aumento no volume, no spot aí nesse dia de hoje. Quando a gente tenta observar o que está acontecendo nas exchanges, perceba que a gente não está vendo muita diferença nos depósitos, monitorando aqui os depósitos que estão ocorrendo, os endereços querendo depositar bitcoins nas exchanges. Não estou vendo nada assim que possa configurar uma grande queda. a vir, eu acho que vai vir uma queda, uma correção normal, que nós vamos observar nada de uma queda muito grande, está bem pessoal? Observando aqui o MVRV Ratio, que é a razão entre o preço do mercado e o preço realizado, nós estamos aí na casa de 1,3 mais ou menos. Nada que, por exemplo, no último Bear Market nós conseguimos chegar lá na casa dos 2,5, está vendo? E não estamos chegando. Vou dar uma aproximada aqui para vocês, para a gente ver como que está exatamente neste momento o MVRV Ratio. Está a 1,35. Eu estava esperando ele chegar pelo menos a 1,5, 2 e não está com muita cara de que vá passar muito disso, também. Olhando então para fechar o balanço nas exchanges, nós também não percebemos o balanço, o número de bitcoins aumentando absurdamente nas exchanges. Ele está aí desde esse dia aí do dia 2 de outubro, nós passamos uma semana aí nessa casa em torno de 1,83 milhões de bitcoins nas exchanges. É um valor pequeno, considerado com o que nós já tivemos, já tivemos 2 milhões e meio de bitcoins nas exchanges, tem 1,83. É um valor até razoavelmente pequeno, ainda que o mercado, como a gente observa, ele está mais em silêncio, tem menos moedas sendo negociadas. Então, meus amigos, o que nós temos aí é um silêncio na rede acontecendo e isso é típico de alguma correção que nós vamos seguindo aí para observar até onde vai essa correção. Então, acho que a correção ainda não terminou. Creio aí que nós vamos em busca desses 26 mil, talvez próximo disso, vamos ficar atentos, tá bem? Óbvio também, de olho no que está acontecendo na guerra. Não acredito que essa guerra, se ficar só entre Israel e Palestina, não acredito que vá afetar muito o nosso mercado, mas, obviamente, se outros países entrarem, vamos ficar de olho nos próximos passos aí, que aí pode afetar todo o sistema. Percebam que o petróleo já disparou no dia de hoje, tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês durante essa semana, tá certo, pessoal? Nos vemos na semana que vem e bons trades!